Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como você está hoje? Eu espero que super bem, graças a Deus comigo também, tá tudo joia E nós voltamos com Horizon Forbidden West agora, trazendo algumas informações, alguns guias, né, pra troféu E galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como conseguir o troféu concluiu uma planagem longa, tá? Esse troféu é o seguinte, você precisa planar, né, com o planador, obviamente, durante 60 segundos, tá ok? E pra fazer isso é bem simples, porém você não vai conseguir logo no início do jogo, mas só depois da missão 16 Por quê? Porque depois da missão 16 é onde você consegue essa belezinha aqui, mano Vocês estão ligados, a gente já mostrou que você vai ter, né, uma montaria voadora agora Que é o Heliodo E essa máquina você vai ganhar o poder de conversão na missão 16 durante o progresso da história, tá bom? E essa máquina você vai ter, né, uma montaria voadora, tá bom? E essa máquina você vai ter que ver com a missão 16 nós vamos ganhar E essa máquina você vai ter, né, uma montaria voadora, tá bom? E isso é inadvertido até o momento, porque essa máquina ela é mal E esse negócio é novamente? Acho é bem simples nós vamos ter, pra ver, né? Nhan1, né daí? E esse tamanho 12 meses já vai ter tempo, rai para que você já depois Então, quer dizer, claro que isso vai ter mesmo éß самого base Tá muito difícil agora com o que eu vou ver aqui. A CIDADE NO BRASIL Cara, é muito satisfatório fazer isso. Tá vendo lá? Concluiu uma planagem longa. Cara, dropou o troféu. Belezinha, né? Aí deixa eu mostrar pra vocês, mano, uma região legal pra vocês poderem fazer isso, pessoal. É aqui, ó. Ó, eu tô vindo pra cá. Onde eu tô agora, nesse momento, ó. Eu tô bem aqui, ó. Tá vendo? Tô bem aqui, foi onde eu ganhei o troféu. Onde eu peguei, ó. Eu subi com o Heliodo até aqui mais ou menos, ó. Você pode pegar como base esse tirânico, tá? Esse local de tirânico. Sobe aqui um pouquinho. Tem até uma fogueira aqui pra te ajudar, ó. Daqui, cara, você só vai subindo, 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 subindo. Beleza, ela falou, né? Soltou a frase lá, dizendo que, ah, não dá pra subir mais. Mano, pula e solta o controle. Eu pulei mirando pra cá, ó. Mirando pra a boca da arena. Tá ligado? Arena do jogo. Das máquinas. E vim. Descendo, descendo, descendo. E vai mais que um minuto, mano. Ó, vai embora, ó. Não desceu ainda. Beleza, galera? Então é isso aí. É muito simples. Vamos dar uma olhada aqui no troféu rapidão. É só você saber o local certo pra você poder fazer. E não tem erro, não, cara, ó. Tá na mão. Olha que belezinha. É isso aí, molecada. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.